Alô galera, aqui é Humberto, e aqui o Ronaldo, e eu meu parceiro, também estamos aqui na TV Superativa. Um beijo pra vocês. Valeu gente, obrigado. O tempo vem, o nosso amor é puro, sempre vai durar, não penso em te perder, nem penso em te deixar, a chama da paixão está em seu olhar. Estamos em mais uma festa palmeirense, a 16ª FESPAL, aqui de Santa Cruz das Palmeiras. E pra Daianice, essa sensacional festa, nada é melhor do que Humberto e Ronaldo. E pra variar gente, são de Goiás, né? Um dia ainda vou lá e vou descobrir o que tem lá em Goiás, que tem tanta dupla boa que sai de lá, né? Humberto, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Mas, como você disse, Goiás é um estado que revela vários artistas do meio sertanejo, mas hoje o Brasil inteiro está cheio de talentos, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, enfim, é cheio de talentos e a gente fica feliz de poder representar o nosso Goiás aí, pelo Brasil, afora. Ronaldo, como vai? Tudo bem, joia gente. Obrigadão estar aqui com vocês aí, fazer um showzão pra toda a galera que curte as mãos da Sertaneja. Logo no início do show de Humberto e Ronaldo, por motivos técnicos, acabou a energia do palco onde estavam os cantores. Os fãs ficaram desesperados. Os fãs ficaram desesperados. Sinceramente, gente, a gente veio aqui numa festa de cidade e, sinceramente, o show para. Olha o palco. Parou. Parou o show, velho. Do nada. Mas tudo bem, vai voltar e o pessoal é 100% e a gente tá sempre, todo ano aqui. Isso acontece, viu? É sinal que a noite vai ser boa, não é, gente? Com muito profissionalismo, Humberto declarou que o show vai continuar. Vou começar de novo, hein? Já peço desculpa pra vocês, tá tendo uma queda de energia e aí ele tá caindo toda hora. Mas nem que precisa cantar só a voz violão aqui hoje, nós vamos fazer um show pra vocês, tá bom? Só você, já quero ouvir, vem! E nesse tempo... O nosso amor... E além, o Humberto Ronaldo, além de serem músicas espetaculares também, tem o Humberto que também é compositor, né? E com certeza o compositor aí tira as letras das músicas aí da vivência que tem aí por aí, né? Mas tem um fato aí de um tal de motel disfarçado. O que que é? Você vivenciou esse fato? Você presenciou? Como que foi? Então, motel disfarçado, acho que todo mundo já viveu isso na vida, né, gente? Todo mundo já namorou no carro. A cara do cinegrafista. A cara do cinegrafista, hein? Então, assim, foi uma brincadeira que a gente resolveu fazer. E graças a Deus a música deu super certo. A brincadeira que ficou legal, assim, não ficou um lance pejorativo. A gente vai nos shows, as crianças cantam e tal. Não ficou nada muito forte. Mas ficou um lance legal pra galera que gosta de sair das fés aí, namorar no carro e tal. O motel disfarçado tá tocando aí no Brasil inteiro. Mas tem uma história aí que acho que vocês não conhecem. Eu conheço um pouquinho aí que quando eles começaram lá em 2008, em 2009, eles lançaram o primeiro CD deles. E o Humberto vendeu o corcinha dele aí pra produzir o CD, né? Mas aí você ficou sem seu motel? E aí? Fiquei sem meu motel. Por um bom tempo. É um corcinha roxo que eu tinha. Engraçado que é difícil saber um carro roxo na rua. Eu tinha um corcinha roxo. Na época a gente tava sem empresário, só eu e o Ronaldo. E aí eu vendi o carro pra gente poder gravar o nosso primeiro disco, né? Se não fosse a corcinha, ela tava enrolada. E a corcinha salvou a gente. Mas logo, logo eu consegui um outro motel disfarçado. Agora é um motel cinco estrelas, né? Mas ao menos. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Fala um pouquinho agora, então, do seu DVD aí. DVD do Humberto e Ronaldo aí, ao vivo, né? Que tá aí fresquinho aí. Como que vai ser esse ano pra vocês também? Esse ano vai ser muito bom pra gente. A gente gravou um DVD, acho que foi mês passado, né? Dia 7 de março. Daqui uns três meses tá prontinho pra toda a galera aí. As músicas novas aí. O pessoal vai curtir muito. Você tem tão pouco tempo, em 2008 já, e que esse sucesso todo. E o ano passado vocês tiveram o privilégio de ter na trilha sonora também, na novela da Araguaia, né? Como que foi? Abriu mais as portas pra Humberto e Ronaldo? Sem dúvida. Participar, ter a música na novela, né? Foi super legal. E a gente teve o prazer de participar de um capítulo da novela, né? Uma festa que teve na novela lá. E a gente foi lá gravar e conhecemos como funciona uma novela, toda a produção e tal. Fomos super bem recebidos por toda a galera, por todos os atores. Eles já gostavam em conhecer a música, então foi super legal. Abriu muita porta pra gente. Várias pessoas que escutavam a música Vendendo Beijo não conheciam o Humberto e Ronaldo, passaram a conhecer, saber quem é. Então foi, a gente só tem que agradecer toda a galera que levou essa música pra novela e tal. E tomara que entre outras várias músicas aí ao longo da nossa vida. E como é que faz, pessoal, pra saber mais um pouquinho de Humberto e Ronaldo? Se quiser também alugar um motel disfarçado lá, como faz? Pode alugar um motel disfarçado. É bem nos sites aí da gente, tem tudo lá também. Tem fotos, tem tudo lá. Lembra o site aí que eu sou meio lesado, rapaz. É www.humbertoeronaldo.com.br. Como o Ronaldo disse, lá tem tudo. Tem a nossa agenda, onde a gente vai estar, fotos sobre os shows. E é super legal, vale a pena vocês conferirem. Logo já tá saindo um site novo, do nosso novo DVD. Galera, pode acessar lá, www.humbertoeronaldo.com.br. Galera, pode acessar lá, www.humbertoeronaldo.com.br 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 Compra um livro, se quer felicidade, vem me ver de novo, mas se quer amor, mas se quer amor, tá afim de um romance. Compra um livro, se quer felicidade, vem me ver de novo, mas se quer amor, mas se quer amor. É isso aí pessoal, vocês estão curtindo aí o show de Humberto Ronaldo, como vocês puderam ver, o pessoal tá todo ali, naquela emoção ali, tão bailando ali no meio, mas aqui tem o pessoal que tá trabalhando, o pessoal, os profissionais da saúde daqui da Prefeitura Municipal de Sandro Grosso Palmeiras, vamos saber com eles se tá tudo certinho até agora, né? E aí gente, como é que tá as ocorrências até agora? Estão tranquilas, hoje tá tudo tranquilo. Estão aí preparados pra atender qualquer tipo de ocorrência aí? Isso, qualquer tipo de ocorrência. Acho que a mais ocorrência que dá deve ser de smile de mulherada, não é não? Ah, é isso mesmo. Bom trabalho pra vocês, tá? Obrigada, pra vocês também. Duas latinhas de cerveja? Já dá a mão, eu só... Pra curtir a festa na total aí. Pra curtir a festa na total, sabe? Duas, mas eu perdi até pra lá de baguidade. Eu tô achando que é quatro aqui já. Dá pra fazer um quatro aí? Não, peraí, deixa eu ver. Peraí, acho que dá sim. Quatro. Ele veio aqui, entrevista a gente. O que você quer falar? O que você tá achando da FESPAL? Eu tô achando que a FESPAL tá... Hoje tá meio parada, mas a expectativa por outros dias é muito boa. Tá causando, tá causando. O que que tá causando? Tudo! Bebê, é dia de restaurante, Jô. É dia de beber. Vai vir todos os dias, então? Todos os dias. A FESPAL, esse ano vai ser muito boa. Esperamos que seja ótima. Vai ser, vai ser ótima. Boa festa pra vocês, tá? Obrigado, você também, você também. Obrigado, você também. Tá muito bom, a festa tá muito boa, tem muita gente bonita. É, o primeiro dia não deu o próximo, né? O mais bonito da festa, se não for... Já começou convencida. Close no mais bonito. O mais bonito tá pegando muito aí? Por enquanto foi três, mas daqui pro final da noite vai ter que interar a senha, senão eu não durmo essa noite. Pra você, qual que é o show mais esperado? Maria Cecília Rodolfo. Você concorda com ele? Não, Michel Teló. Michel Teló vai arrasar. Vai trazer muitos dões. E para nossa alegria... Você improvisou lá com uma vassoura e tudo? Então, não tem violão, vai na campiarra, né? Sabe o que ficou melhor ainda o vídeo, sabia? Ah, o importante é... Para nossa alegria, né? Fazer a alegria de todo mundo aí. Então vai uma palinha, então. Ah, não. Vai! Aquele dia lá tava... Não, vai! Aquele dia tava todo mundo quieto, né? Vai te contar que não tem ninguém aqui, ó. Todo mundo tampou o ouvido, vai. Vai. Vai na nossa alegria. Vai me deixar e fugir na hora errada. Entenda a melhor saída. É de ter de vez na minha vida. Joga a bolsinha lá em cima, vem. Tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor. Mas se quer amor. Dá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor. Mas se quer amor. Dá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor. Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Muito obrigado! E coisa boa! Valeu, gente! Obrigado!